Salve galera, quem tá falando aqui é Arnaldo, diretamente de Recife para o YouTube Fazendo um videozinho aí Vai logo se inscrevendo, quem tá chegando aí no canal e é novo, se inscreve Curta e compartilha, comenta E é nóis E aí agora eu vou falar sobre um assunto diferente Tava pensando hoje, analisando esses dias Conversando aí com minha noiva, quando a gente tá brincando, que tá conversando e tal E é uma dica, é uma dica muito séria Para os homens, os homens casados Comprometidos, noivos, sei lá Que a mulher começa a falar que Quando chega o período que tá pra casar E não sei o que, tá novo, já tá há bastante tempo Nenhum relacionamento E a mulher, ela começa a falar que Olha que bucho lindo, tá aparecendo um buchinho É, começa esses papos Meu irmão, homem, não caia nessa não Que isso daí é uma estratégia Para você ficar relaxado Você ficar relaxado E não E não querer mais saber do Do corpo De treinar, de Se exercitar E você acabar desandando Ficar desandado Na aparência E sabe por que ela quer isso? Porque ela quer Que nenhum Que nenhuma mulher Ela olhe mais pra você Só ela vai olhar pra você E pronto E olhe lá Sério mesmo Não caia nessa não Ela, ah, que coisa linda Oh, ela tá com barriguinha Tá com não sei o que Não caia nessa não Deixa de ser otário Ela quer que você fique Que é buchudo Pra ninguém mais olhar pra você Essa é uma dica aí Então se manter a firme E continue treinando Não caia nessa tapia da mulher Que ela quer ver Que você fique buchudo Pra nenhuma mulher mais olhar Nenhuma caça rato Como se diz, né E é isso aí galera Tamo junto Compartilha, curte E se inscreve aí Comenta E é nóis E tal bagulho É fumaça, fumaça É gelo seco, sei lá É gás Gás de alguma coisa Tamo junto Até o próximo vídeo Espero que tenham gostado Aí